O Grupo Violúdico faz apresentações neste final de semana, sabe pra quem? Só para os bebês e crianças, é ir de rock'n'roll, muito legal! Essa e outras atrações você confere na nossa Agenda Cultural. O Grupo Violúdico não é só uma banda, ela atua em diversos segmentos. A gente hoje tem 20 turmas de musicalização, é um programa que a gente chama de musicalização e desenvolvimento sensório artístico para bebê. A gente trabalha com shows, a gente trabalha com festas infantis, são elencos diversificados para cada atuação e tem o teatro, que hoje em dia a gente está com cartaz no Teatro Coranones, mas o show do rock, o Rock for Bates. Não é só um trabalho de música, não é só rock. É um trabalho que a gente tenta ao máximo entreter a família, as crianças, todo mundo com o nosso propósito de agregar nossas ideias de ludicidade, com brincadeiras, com rock, com cantigas. A gente faz um liquidificador de ideias do palco e do público. Quem é que gosta de rock'n'roll aqui? É eu! Você gosta de rock'n'roll? Sim! Você também? Sim! O que você está achando da banda? Gostei! Você se divertiu aqui hoje? Sim! Hoje em dia a gente já tem oito equipes, né? E eu não sabia que eu sabia cantar. A verdade é essa, né? Eu me descobri na violúdica totalmente. A gente conseguiu unir tudo o que a gente gosta, na verdade. Música, criança, diversão, tudo junto. E você que está em casa, está convidadíssimo para hoje às 16 horas. E amanhã também às 16 horas. Fala com o pessoal aí. Para o show da violúdica Rock for Babies. Aonde? No teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Vai ser imperdível. Vem, gente! Vem, gente!